Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao Sesc, a produção do concerto, a Isa e todo mundo que está aqui, o som, a luz e essa oportunidade de estar aqui tocando para vocês na minha terra. Então hoje é um concerto especial, cheio de homenagens, tem uma estreia, então eu queria apresentar já de cara para vocês aqui, o Rafael, o Rafael está escrevendo hoje, o grande fio do irmão que está hernagando também um querido irmão que se passou lá para o outro lado, para andar de cima, maravilhosamente, e a gente quer mandar aqui um som para ele e vamos quebrar tudo aqui, é isso aí. É uma balada, já que ele amava a anunia, quero falar do Moacir Zouari, meu irmão, querido. Ele é pianista e gostava tanto de anunia, então é pra esse som pra ele aqui, com o meu coração pra você, Moacir. Moacir 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 Obrigado.